Rapaziada, tô passando aqui no comecinho do vídeo Só pra lembrar vocês que eu criei um canal novo Exclusivo pra shorts Então todos os vídeos que vocês já estavam acostumados a ver aqui Os videozinhos curto, eu vou postar lá E esse canal aqui que vocês estão vendo agora Vai ficar focado só em vídeo longo Então vai lá se inscrever, você que gosta desse conteúdo curto aí E eu também tenho um perfil lá no TikTok Onde lá eu sou o rei do flop É difícil um vídeo meu bater mil visualizações Ô plataforminha filha do mapa Enfim, era só isso que eu tinha pra falar mesmo Vamos logo pro que interessa Está no ar agora mais uma edição do quadro mais aguardado da internet O Respondendo Escritos, parte 3 Você acha que o Homem-Aranha do Andrew Garfield merecia uma trilogia? Ué, claro que merecia, por que não? Merecia uma trilogia, quadrologia, quintologia O cara é o melhor Homem-Aranha, mano O Homem-Aranha mais injustiçado que tem é esse daí Coloca os dois outros no bolso facinho Eu estou sentindo uma treta Você acha possível lançar em adaptações melhores Com o impacto que o filme do Mario Bros muito provavelmente causará No mercado de filmes e séries Que testão da... Sou filho de boa família, não falo pra razão não Bom, mas a tendência era lançar as coisas melhores agora, né mano? Com o filme do Mario aí, o filme do Sonic Pode ser que aconteça, mas também tem muita chance de continuar tudo uma merda Qual super-herói mais privilegiado na sua opinião? Em questão de tema, qualidade de filme, roteiro e blá 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 Mano, eu estou entre o Homem-Aranha e o Batman, velho Os dois são os que tem os melhores filmes aí Os dois tem uma trilogia muito boa Então se fosse pra escolher um, eu escolhi o Homem-Aranha Qual os seus dois personagens favoritos? Vale tanto o DC quanto a Marvel O Batman e o Homem-Aranha Pra mim são os dois melhores, mano, não tem jeito Legal e bonito Você acha que no futuro os filmes desconhecidos vão superar os da Marvel ou da DC? Mas como assim filme desconhecido? Se eles são desconhecidos, como é que eles vão superar alguma coisa? Você parece burro? Ei! Você acha que Vingadores 5 pode trazer os três guardiões de volta? Só que mais velhos? Claro, ué, por que não? Tem que trazer todo mundo aí Homem de Ferro, Stanley, Pelé, Marador Qual filme você gostaria que tivesse continuação? Esse é muito fácil mesmo Faça outra mais difícil Velozes e furiosos, hein, mano Eu acho que esse filme aí merecia muito uma continuação Podemos dizer que She-Hook é uma das melhores séries da história? É claro Ué, mas existe essa dúvida aí? Alguém aí já foi capaz de produzir algo melhor que She-Hook? Não Qual sua série animada preferida do Homem-Aranha? É essa aí que tá na sua foto, espetacular Homem-Aranha E também gosto daquela antigona lá Como foi pra você quando você começou a postar vídeo? Foi difícil? Foi criticado? Você ainda tem esperança com a... Vocês mandam umas 30 perguntas numa... Quando eu comecei foi bem ruim, mano Foi uma merda Perguntava com o que eu trabalhava assim Ah, se faz vídeo? Mas... Mas eu trabalho de verdade Como é, amigo? Eu pensei Então vai tomar, não falar mais nada, não Mas o começo é bem ruim É muito ruim Na sua opinião, qual que é o melhor filme da Marvel? Pra mim, sempre vai ser Homem-Aranha sem volta pra casa Pra superar esse filme aí Tem que trazer o Homem-de-Ferro de volta O Capitão América Os Três Homem-Aranha de novo Os Power Rangers A Sartaruga Ninja A Carreta Furacão Silvio Santos Neymar Cristiano Ronaldo O que você espera do filme de sequência de Godzilla vs Kong? Um monte de moça Ah, não tem muito o que esperar não, mano É um filme genérico Dos bichos gigantes se batendo Dá um hypezinho ali nas primeiras semanas E depois ninguém nunca mais lembra deles Ninguém fala mais deles e tudo mais Qual o melhor filme do Sylvester Stallone na sua opinião? Rock e Balboa, mano Pra mim são os mais daora assim Mas a grande maioria dos outros filmes que ele faz também são muito bons Você já leu o Berserk? Sei que isso não faz bláblá 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 Eu nunca li mas eu já assisti Rapaziada, eu não gosto de ler anime Ler anime ó Ler mangá Vê os cara corrigir Oh, não sabe nem falar Ler anime Vai tomar Eu vou ler mangá se Eu tô ficando Quando eu começo a ler mangá Eu já começo a ficar meio torduado Meio enjoado Não sei nada do que tá acontecendo Fica tudo perdido lá As coisas tudo joga Tem que ler de trás pra frente Tem que ler no reverso ainda por cima Daí eu nem curto não, mano Isso aí não é pra mim, né? Eu não gosto Você vai ver o filme do Five Nights quando sair? Olha, eu acho que quando sair não, mano Pra falar a verdade pra vocês, por mim eu via depois de uns 3 anos de lançamento Eu não tô nem um pouco empolgado com esse filme aí, não Você é calvo? Como é, amigo? Ué, claro Claro, por que não? Aqui eu só pego a maquininha, rapo a cabeça, aqui tá tudo certo Vocês acham que eu sou igual a vocês aí? Vai no barbeiro? Faz um corte americano, um corte americano Faz um tapetinho aqui, igual no menino do Tik Tok Lascar, ó Aqui é bonde do calvo Bonde do careca Se você fosse pra Lu, o que você levaria? Minha mãe Quando vai falar o que achou de pacificador? E depender de mim, nunca Não tem um pingo de vontade de ver essa série aí Ainda mais se for igual o The Boys Aquela outra porcaria Aquele monte de violência forçada Aquele humorzinho sem graça e forçado Picareta, vagabundo Então eu não curto esse tipo de série E eu espero nunca ver Pode ser que um dia eu decida assistir, mas eu acho muito Mas muito difícil O que você quer ver no novo universo da DC? Tipo, o que você mais quer ver no cinema? Eu quero mais é ver o filme do Batman e do Superman mesmo Os outros eu não tô nem aí Qual a sua idade? O que te fez começar a gravar vídeo? E qual a sua meta? Desejo aqui no... Caramba, mano Quando é que eu começo nessa empresa aqui? Essa entrevista de emprego aí foi... Você acha que a Marvel vai melhorar? Não, mano Pra mim agora vai voltar a qualidade que a gente tava vendo aí nesses últimos tempos Voltando a fazer filme ridículo e vergonhoso Talvez melhore lá nos Vingadores 5 Guerras Secretas Essas coisas aí Mas por enquanto vai ficar tudo uma merda O que você acha que vai ser das Marvels? Um sucesso, né, mano? Um sucesso Não tem outra coisa pra ser A Marvel nunca erra Ela sempre sabe o que faz Vocês já viram a Marvel errar, pessoal? Eu já falei aqui em outros vídeos que a Marvel não erra Vai ser mais um filme aí que eu tô muito ansioso pra ver No dia da pré-venda eu já vou dormir na porta do cinema pra comprar o meu ingresso Você tem algum diretor que curte muito? A verdade é que eu nem ligo pro diretor, mano Eu não tô nem aí Eu não conheço quase nenhum diretor, de verdade mesmo Eu só quero que eu chegue lá e o filme seja legal Eu não tô nem aí pra quem é que fez Quem é que dirigiu Quem é que atuou Eu quero que vá tudo pra casa Tudo O que você acha dos filmes do Venom? Não, os filmes assistíveis, mano Os filmes bem de boinha mesmo Os filmes aí de sessão da tarde Nada mais do que esse daí Você tem algum animal? Sim, mano, eu tenho dois cachorros, dois gatos e o meu irmão Qual o seu filme de terror preferido? Eu acho que é Avatar 2, mano Porque eu fui lá, nem sabia que era um filme de terror Pra mim eu ia ver algo super revolucionário Que nem estavam falando, né? Babando o ovo de diretor e tudo mais Mas depois desse filme aí eu fiquei simplesmente traumatizado e aterrorizado E até hoje ainda tem uns pesadelos com uns bichos azul ambulantes Tô pensando em procurar ajuda profissional A DC tem salvação? Eu acho que sim, mano Agora reiniciando tudo, né? O filme do Besouro Azul já parece que vai ser uma porcaria já Tem sim um pinguinho de esperança lá Qual o filme que você tá mais ansioso pra ver? O filme do Flash, mano Pra mim é só esse daí E depois pode acabar o ano já Você já viu algum filme do Godzilla? Se sim, o que você achou? Eu já vi o de 2014, mano Não gostei nem um pouquinho Dormi várias vezes E pretendo nunca mais assistir de novo Então esse aí foi o vídeo, rapaziada Espero que vocês tenham curtido aí Vocês sempre gostam nesses vídeos aí Respondendo vocês Acho que é os vídeos que mais dão certo aqui no canal E eu também gosto de fazer também, né? Uma interação bem legal Então mais pra frente eu vou fazendo mais vídeos assim desse tipo E é isso Não se esqueçam de se inscrever no segundo canal lá, tá? De shorts Porque esse aqui vai ser só pra vídeo longo Eu tô falando Depois eu digo Mas não tem mais shorts aqui Eu tô avisando Vamos ver aí se o YouTube começa a recomendar os vídeos longos aqui do canal Antes que eu comece a vender balinha lá no farol, tá bom? Então é isso, rapaziada Muito obrigado a quem viu até o final aqui Não se esquece de curtir Comentar aí também qualquer coisa E ativar essa porcaria aí Esse fiasco aí do sininho Que eu nem sei se ele funciona ou não Então é isso Agora eu vou editar esse vídeo aqui Porque eu tô ficando rouco já E é nóis, tamo junto, rapaziada